A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45 Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança pulou no seu ventre Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Durante esses dias continuamos a contemplar A beleza da cena do presépio O presépio com aquilo que precedeu a sua realização E aqui nós vemos a visita de Nossa Senhora E depois o acontecimento do nascimento de Jesus Que estamos para celebrar Eu quero voltar com você a atenção no dia de hoje Para uma expressão Sabendo que Isabel estava grávida Maria se dirigiu apressadamente Não é o sentido de pressa que nós conhecemos O sentido correto é presteza Prontidão Uma vez eu vi um bispo que escolheu Como lema do seu episcopado Com a presteza de Maria Em latim festinans com Maria Com a prontidão de Maria Estar prontos para servir Prontos para fazer o bem Não fazer hora A expressão que nós usamos muitas vezes Não ficar demorando Para fazer o bem aos outros E Nossa Senhora fez isso E por isso Volta no seu coração Aquela profundidade do Magnífico Que conhecemos tão bem E ao chegar a casa de Isabel Esta fica feliz E a cumprimenta bem-aventurada Aquela que acreditou Porque se hão de cumprir as coisas Que foram ditas Da parte do Senhor É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL